Convido você a conhecer a loja Sem Limite Texto e está situada a rua Jolie no número 166 no Braz, São Paulo. Você pode efetuar sua compra presencial ou pelo WhatsApp. A loja envia para todo o Brasil mediante frete. O valor mínimo de compras pelo WhatsApp são no valor de R$ 200,00 mais o frete. E o coste mínimo para cada tecido comprado pelo WhatsApp são de 2 metros. Na loja física você compra a partir de 1 metro. Favor consultar a disponibilidade do produto. Os valores podem sofrer alteração a qualquer momento. Uma das estampas clássicas super queridas são os poás. E na loja Sem Limite Texto você encontra aqui poás com fundo colorido e esse clássico de preto e branco. Esse poá por exemplo tem 1,5 cm. E esse aqui ele possui 3,5 cm. Então aqui você vai encontrar por apenas R$ 13,90 um metro. A viscose possui 1,50 de largura e sua composição é 100% viscose. Então você pode encontrar os mais delicados que são os tons de rosas. O fúxia e dá para fazer uma peça super incrível. E além dos poás você encontra uma grande variedade de estampas magníficas aqui na loja Sem Limite Texto. O fúxia e dá para fazer uma grande variedade de estampas magníficas. O fúxia e dá para fazer uma peça super incrível. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto